Olá, aqui quem fala é o Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai trazer mais um conceito direto ao ponto e o tema de hoje é o que é viscosidade cinemática dentro da temática de mecânica dos fluidos. Então a gente tem mecânica dos fluidos e resistência dos materiais são os temas que nós estamos abordando através dessa playlist, conceito direto ao ponto. Se você não me conhece eu sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Itajubá e tenho atuado aí há mais de 14 anos com vendas de aplicações e também como professor aí já há mais de 20 anos desde a faculdade eu já me instava aula particular de ensino médio fundamental em faculdade e estamos aqui no YouTube já há quase três anos com quase 300 vídeos já dos mais variados temas, tanto temas de faculdade como temas práticos. Então aqui nesse canal você acha tanto materiais de faculdade, conceito conceitual, teórico, como também materiais práticos. Bom, vamos ao tema do vídeo de hoje, o que é viscosidade cinemática. A gente já falou sobre viscosidade dinâmica, que é o conceito, de onde vem o conceito, e viscosidade cinemática. O que que seria isso, né? É simplesmente o coeficiente entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. É só isso, né? Ou seja, é a divisão, né? Então o Ni, que é o termo usado para viscosidade cinemática, lembrando que o Ni também é usado lá para coeficiente de som, a gente falou isso no outro vídeo, né? Então o Ni, ele é a viscosidade dinâmica, Mi. Então esse aqui é o Ni e esse aqui é o Mi. Mi dividido por Rho, ou seja, a massa específica. Então quando eu faço isso, no sistema internacional ele fica metro quadrado por segundo. Por isso que ele é chamado de viscosidade cinemática, porque a viscosidade cinemática está relacionada aqui a uma velocidade, digamos assim, é claro, não é só uma velocidade, né? Mas que é metro quadrado, mas metro por segundo é velocidade, né? Se o Fuji saiu daqui a força, né? Que é o que acontece com a viscosidade dinâmica. Que na viscosidade dinâmica tinha lá o Newton, né? Newton metro quadrado por segundo. Então a gente tem essa diferença. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Na verdade, tanto faz, né? Porque existem algumas tabelas para viscosidade cinemática, existem umas tabelas para viscosidade dinâmica. Uma outra unidade bastante comum é o STOKE, né? O STOKE abreviado como ST. O STOKE nada mais é do que centímetro quadrado por segundo. Isso aqui é uma unidade bastante comum que a gente vê em lubrificantes, né? Lubrificantes às vezes vem... Só que ele vem não como STOKE, mas como centi-STOKE, né? Que é o centésimo aqui, né? Seria o 10 elevado a menos 2, né? Então o centímetro quadrado por segundo. Então depende, né? Então depende. Tem casos que... Aquilo eu comentei agora, né? Você tem na área de lubrificação, né? De óleos, né? É muito comum essa unidade, o STOKE. Assim como pode vir também na viscosidade dinâmica, pode vir uma outra propriedade também, uma outra unidade, né? Então depende muito, porque como a viscosidade é um número pequeno, às vezes vem os múltiplos, né? Daí o centi-STOKE, né? Então como eu disse, tanto faz, né? Porque você... Qualquer... Se você sabe o fluido, de um modo geral, né? Você vai saber qual é a viscosidade dele. A viscosidade... Dependendo do fluido, você vai ter a viscosidade para diversos tipos de... De... Temperatura, né? Porque ele tem uma variação com a temperatura. E você vai saber a massa específica. Então dependendo do problema, é mais conveniente você trabalhar com viscosidade cinemática do que com dinâmica. Só por uma questão de conveniência. Fica mais fácil você trabalhar com isso. Mas a relação é só essa. Viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividida pela massa específica. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo. Se gostou, compartilha. Dê um joinha nesse vídeo. Deixe nos seus comentários. Se você quer ajudar, se os nossos vídeos, eles são significativos para você, eles contribuem para você. Então você pode nos ajudar compartilhando o vídeo, indicando o nosso canal para outras pessoas. Compartilhando lá os nossos materiais no Instagram ou no Facebook, seja lá onde for, né? Que a gente tiver. Isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. Beleza? E aí te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá. E aí E aí